oi amigas oi amigas nós estamos aqui em orlando e nós estamos na maior rede de loja de brinquedos que é a toys are earth é isso mesmo e a gente está muito animada porque aqui tem muito brinquedo e vocês sabem como a gente ama brinquedo é isso aí então acompanha o vídeo que a gente vai mostrar tudo para vocês tudo mesmo então já deixa o seu like e acompanha o vídeo aí e eu tô muito animada muito ansiosa aqui tem muito brinquedo mesmo é muito legal nossa tem muita coisa de lago aqui ó aqui é uma parte só de lago é que ele é o capitão américa não é que a gente não sabe se é poli é essa daqui ó eu acho que é mesmo eu não vou falar olha que maneiro hein olha só tem da moana olha aqui o mal e a moana vem até o galinho o galinho e tem os pacanoras olha a minha princesa favorita ariel e do frunzel que legal olha ali da mulan mãe da aurora cinderela nossa tem de várias princesas acho que aqui é a parte das princesas também acho nossa que maneiro da cinderela olha vem até o príncipe a cinderela olha esses daqui são chatinhos não são não pegando comida ai gente eu vi um da ariel agora vem com a ufa uou olha no fundo do mar legal caramba tem muita opção de lago aqui olha isso daqui olha isso é gira que maneiro uma casinha com caminha hum acho que eu vou deitar um pouco olha tem comida me dá uma comida tem ovo aqui tem uma tralha e tem outra aqui mas essa não gira isso aqui tem até um ônibus escolar ah legal esse daqui é pra esquiar nossa e tem muitos outros legos muitos 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 ai vamos continuar vamos continuar vamos continuar vamos continuar pra lá tem continuam os legos tem muita opção de lego ai vem cá olha olha descendentes mãe que legal olha a mal e o ben aqui são esses dois essa é a mal e esse é o ben a gente ama esse filme né e a dos descendentes dois oi oi a gente já tá ansiosa pra um treino a uma olha esse gente oi olha o vestido a uma oi 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 a e a mal a e a mal eu amo a mal eu amo o jane eu amo o carlos eu amo o ben eu amo uma eu amo tudo eu também e aqui hein é o que olha o cabelo a peruca da e a mal acho que legal eu acho que vou comprar uma dessa vocês tiveram uma festa de aniversário delas não tiveram sim a gente tentou o cabelo quem foi a mal quem foi a ive mal com certeza é gente olha como a menina ficou bem olha e essa daqui essa daqui já é outra coisa é é é não é a academia nossa olha quanta coisa muito legal aqui tem muitas bonecas é é é é é muita coisa legal gente tem muitas peças olha a banheirinha delas que maneiro olha isso daqui é uma mochilinha ah não gente é sério eu preciso disso chazinho adora coisa de chazinho chazinho é sério isso está na minha a gente tem e eu tenho uma coleção eu tenho uma coleção de chazinhos olha olha Barbie olha para quem gosta ali uma parte só de Star Wars com muita coisa com muita coisa olha que fofo Chewbacca que é o nome dele quem que é? Chewbacca está escrito aqui Chewbacca ai que fofo oi 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 olha a parte das Barbies ih olha quanto super herói isso daqui não isso é super herói acho que é super heroína né oi o Hulk o Hulk o Hulk o Homem-Aranha da Spider-Man eu estou muito fofo tem vários heróis olha o Hulk tem carro do Homem-Aranha olha o Hulk é arma de Hulk e Minions aaaah que legal aaaah ai mãe eu acho que eu vou querer levar um desse É o que? Que faz o pessoal desmaiar? É aquela arma de punta Será que sai cheiro ruim daí? Olha, aqui Olha, mãe Eu nunca vou conseguir ler Puxa e aí sai só mais Tanta gente de azul aqui Eu acho que não deve sair o cheiro ruim não É, não deve sair aqui não, né? Olha, o mini barulho É da rainha Leia É, a princesa Leia Não é princesa Leia? Acho que é a rainha É a rainha Leia, gente? Acho que é a princesa Leia, hein? É que a gente não É, a gente tá fora, né? Não assiste esse filme, né? Ai, olha que fofo Mas pra quem gosta é super legal É Olha só que legal A churinha dele Olha pra lá também Tem um monte de coisa pra quem gosta Ah, vamos lá ver? De heróis De Star Wars Olha Olha Ali é Olha Olha Carreitinho É o Coringa, né? Carreitinho É aquele desenho que a gente assiste, né? Os Javes de Tones Nossa, tem muita coisa legal Ai, olha aqui Guarda-chuva do Homem-Aranha Do Mickey Ih, olha aí Olha, esse é do filme do... Ih, a gente... Peste Peste Oi, meninos Vamos dar uma voltinha Olha que legal Tem vários Ai, eu quero ver... Tem aquela pudonzinha Ai, que lindo Olha, ela tá aqui a pudonzinha Ali é o Coney Ai, que Coney É assim Tinha um batata Mr. Potato Ih, a senhora Olha o Buzz Lightyear Vocês amavam esse da batata Quando vocês eram menores É, eu lembro O Buzz O Buzz O Buzz que a gente encontrou ele lá no... No vídeo... Que tiro foi esse? Se vocês ainda não assistiram Depois vem lá Vai tá aqui na minha cabeça Acho que é na cabeça da linha Aí na sua Na minha cabeça Mas o Buzz Ele não gostou muito da brincadeira não, hein? Confere lá Ele não gostou muito não Ele não entendeu muito bem o que aconteceu não Depois contarei lá Que a gente não vai contar não Pra não estragar a surpresa É Olha o Unicornio da Aris Os Minions Eu adoro os Minions Tem vários aqui Ai, eu tô tentando pegar aquela ali A press pra ver se faz do sol Mãe Olha esse daqui Olha os Minions Com o Unicornio da Aris Eles no filme falam Torpedo Torpedo Esse é o Unicornio do Torpedo Ai, tem... Tem uma roupinha de Unicornio da Aris Ah, Tio Uma barbe sereia E eu acho que ela canta Não, a cauda dela brilha Que lente Maneiro Aqui é a parte das Barbies, né? E olha só quantas Barbies Ai, olha essa daqui Eu gostaria que vem com golfinho Com golfinho Acho que a gente viu o filme dela Das Pedras Preciosas, não é? É Olha a banheira da Barbie Hum, delícia Ai, eu quero descansar naquela banheira linda Olha a Barbie com um cabolinho Ai, eu quero essa Além de ver duas Barbies Ainda vem coisa de comidinha É Vocês sabem que eu amo coisa de comidinha, né? Você tem uma Barbie que faz macarrão, não tem? Não Eu tinha, mas quando seu carro foi roubado Eu tava junto hoje Ah, que pena que era essa, não era? Era... Era essa? É É verdade, não é que era mesmo? Legal Olha aqui, joga tênis Aqui joga tênis Tem muita Barbie legal aqui, né? É Muita coisa legal Muita Barbie Olha, essa daqui solta folhas Ah, não Ah, não Ah, não Olha isso Meu passado, que era isso? Que tem os filhotinhos do cachorrinho Que quando você aperta a cabeça do cachorrinho Vai saindo os filhotinhos E olha aqui, o salão de beleza da Barbie Ui, faz o meu cabelo Ai, eu também aceito Ai, que isso? Olha, vocês tem avião É, a gente tem o avião da Barbie É A mamãe que nos deu o avião da Barbie Aqui, tem mais Barbie Ai, adorei essa casinha, hein? Ai, que bonita Olha que cadeira de balanço moderna Uh Olha que piscina Olha que piscina aqui de novo Uma banheira Ah, é uma banheira, desculpa Mas é isso Aqui é Batgirl Com a erva venenosa A erva venenosa, tá? E é E aqui é Batgirl Olha, tem nada aqui Das Super Hero Girls Olha Tem as bonecas gigantes dela, olha A Batgirl Não sei o nome dela Aqui, ó Bumble Bumble Bumblebee É aqui, a Starfire É, Bumblebee Olha A Wonder Woman E a Super Girl Super Girl Tem delas grandes E delas pequenas E delas no tamanho de Barbie, né? É Porque também não é pequena Essa é do tamanho de Barbie É o tamanho da Barbie Ah, essa daqui Olha Olha Essa opção Assim, ó Olha que fofas Olha Eu vou animar, gente Ai, são lindas Gente, a cada uma coisa Ai, Monster High Olha Aqui vem este Monster High pequenininho Olha Aqui é a Dracolaura A Claudine Ai, Claudine A Laguna Ai tem muitas aqui umas bailarinas isso, bailarinas que lindas olha a sapatilha nossa que lindas olha aqui a lancha olha que lindo a lancha com os cachorrinhos olha que fofo tem pintinho, tem cavalinho eu acho que ela está cuidando dos animais é muito maneiro olha o carro da Barbie, que moderno gente, eu amava isso, eu ainda amo isso eu também é super legal, para maquiar fazer unha fazer a boca dela fazer unha ai eu vou levar uma dessa a cada um pegando a gente diz ai eu quero essa, ai eu quero essa olha, essa é uma pilota joga tênis, pilota de avião joga tênis, cozinheira e bailarina olha o papel dela ela é atleta, não é bailarina ah não, não é atleta ela é patinadora e ali tem os bonecos também vamos ver o que mais que tem vamos lá olha shopkins shopkins a gente coleciona shopkins e olha a lua olha a lua olha a lua olha a lua um kit que vem com todas as princesas o que? que máximo segura uma na ponta para a gente mostrar a rapunzel tem merida mulan rapunzel pocahontas cinderela bela jasmine aurora ariel tiana e branca de neve ai que lindo gente olha o calor da mola aqui e aqui ainda tem as fantasias hein que legal a da mola a fantasia que você quer da jasmine falta ajuda ela a colocar de volta também o que está vindo essa música? pocahontas aqui olha a roupa tem a música olha esse é da lua olha o que é a lua da moana gente muito bom galinho é quando a moana tira o pouco da cabeça dele e ele fica olhando e pó 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 eu adoro esse galho olha ele é muito bocão ele é tão engraçado e aqui tem várias coisas da moana olha o azul do maui cuidado com a lia olha a moana pequenininha tem várias por favor aqui da moana tem da bela da sera pere com a moana pequena vou pôr o botão mas tem várias carros legais eu acho que é não é minha vez de passar não vai retrofilar o ciclo mas tem várias carros legais é sim e olha a lua da bicicleta Eu acho que está um pouco pequena para você essa bicicleta aí. Ai, socorro! Eita! Eita! Meu capacete de segurança! Ei, menino! Usa um capacete também, olha como está legal. E você vai ter que usar muito tempo, até em casa, porque é do jeito que ela atrapalhou, né, gente? Ih, é, eu acho que as duas tem que usar o tempo inteiro no capacete. Ai, viu, qualiza o ar do Strauss? Esse daqui de unicórnio. Esse é do Strauss? Não, não, pá! Olha, do Frozen, uma coroa aqui da Elsa, olha que lindo. Coroa, olha que legal. Olha, da Marilho Fone. O Olaf. Olha, aquelas ali das princesas também. E também tem uma coroa. Uau! E as princesas daqui atrás. Que lindo, capacete com coroa. Todo brilhante. Olha esse daqui, que demais. Esse você pode desenhar nele. Uau! Que maravilhoso! É, assim. E depois ainda pode apagar e desenhar umas coisas. Uau! Esse é personalizado. É, sim. Tem da Minnie. Olha, coquinha da Minnie. Que maneiro. Aqui, o do Helena Diávalo. Um capacete em cima do outro. Sem camadas de capacete. Sem camadas de capacete. Tem vários legais. Olha, dos chaquinhos. Tem muitas maneiras. E olha quantas Babylives legais. Olha só esse menininho, que fofo. Parece o Justin Bieber. Verdade. É, né? E ainda tem muito mais brinquedos. Muitos mesmo. E se a gente for mostrar todos, o vídeo vai ficar muito longo. É, porque é muito grande a loja, gente. Muito grande mesmo. Acho que a gente pode usar metade da loja ou até menos. Então... E aí, amigas e amigos? Gostaram? Então não esqueça de deixar o seu like e se inscrever. E se inscreva também no nosso canal de jogos. Planeta das Gêmeas Games. E no canal da nossa mãe, da nossa tia, Mili Rediverta. E ative o sininho das notificações. Pra você ficar por dentro de todos os vídeos novos. E visite a nossa loja, Planeta das Gêmeas Moda Fashion. Que fica aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro? Isso. Lá no Rio de Janeiro. Que fica lá no Rio de Janeiro, no shopping barra world. E também tem loja virtual, www.planetadegêmeas.com Confere lá. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.